Já vi os refeis? Ai, eu não acredito. Acho que vi uma espinha. Alarme é falso. Tudo bem, eu solto os refeis. Você pega isso e pluga no vídeo. Toma sim, eu... Distrai ele. Ai, eu sou sempre a distração. Desenhos fazem meus olhos a ter. Não dá pra desligar isso. Vamos lá, ponham mais força. Doutor Tracker. Chigo, nunca se esgueire desse jeito. Mas eu não me esgueirei. Ninjas fazem mais barulho que você, Chigo. Pare. A TV da toupeira careca está no ar. Essa voz. É aquele apêndice tolo daqui a Impóssipo. Eu nunca lembro o nome dele. É Ron Stoppable. Ao vivo e a cores. Diretamente de... Não disto mucos para saber. É Malfeitores. É o show do Rufus e do Rufus.